O Show do Garfield Profundezas de um vendedor Oddy, deveria haver comida nesta mesa. Por acaso está havendo alguma? Estou com um mau pressentimento sobre o que o John está fazendo ao invés de preparar nossa comida. Se você quiser, este encerador de gambá pode ser seu agora. Finalmente, você poderá encerar o seu gambá com o encerador de gambás que os profissionais usam. Ah, não. Ele está assistindo ao canal Compra Tudo outra vez. Eu não tenho um gambá, mas se tivesse um, certamente ia querer que fosse encerado profissionalmente. Tenho que impedir o John de gastar todo o dinheiro dele com essas porcarias. Ele deveria gastar melhor o dinheiro dele como... comprando comida para o gato. Alô, é do canal Compra Tudo? Quero pedir dez enceradores de gambá. Sabe onde eu peguei a tuba? O John comprou no canal Compra Tudo. Ele também comprou uma máquina liga-desliga automática. Ela liga sozinha e desliga sozinha. Depois, ela liga sozinha e desliga sozinha. Depois, liga sozinha e é tudo que ela faz. E por último, ela liga e desliga sozinha. Esse é um suprimento de dois anos e meia cheio de hélio. Realmente útil. E essa é uma estátua do tamanho real do Harlow P. Entwistle, o inventor da esponja à prova de água. Obrigado por me pedir, Garfield. Eu quase comprei algo exageradamente inútil e caro. E nem era comestível. Vou tomar uma atitude drástica para que isso nunca mais aconteça. Eu vou é desligar esse canal. Você vai adorar nosso próximo produto. É um aparelho refrigerador portátil que dispensa eletricidade. Eu não tenho um aparelho refrigerador portátil que dispensa eletricidade. Está quente? Basta você usar o seu aparelho refrigerador portátil que dispensa eletricidade. Ligue agora e faça o seu pedido. Preciso ligar agora e fazer o meu pedido. Não, você tem que resistir. E lembre-se, ainda há tempo de você pedir essa maravilhosa coleira antipulgas de diamantes. Não, pare! Você não pode comprar toda porcaria que oferecem na TV. Eles vendem porcaria, vendem lixo. Que tal apertarem o botão e em menos de 30 minutos uma pizza quentinha está pronta para ser saboreada? Essa é a Magnífica Máquina Mozzarela. Eles vendem a maior invenção de toda a história da humanidade. Basta apertar o botão vermelho, seguir as instruções e em meia hora você estará se deliciando com uma pizza do jeito que você gosta. Magnífica Máquina Mozzarela. A ciência não é maravilhosa. Eu preciso comprar a Magnífica Máquina Mozzarela. Isso mesmo, quero um daqueles aparelhos refrigeradores portáteis que não usam eletricidade. Ah, e uma magnífica Máquina Mozzarela. Ah, sim! E para o meu cão, uma maravilhosa coleira antipulgas de diamantes. Vou dar o número do meu cartão de crédito. Agora, Odd, demora um pouco para as coisas serem entregues. Não fique impaciente. Onde está? Eu quero! Porque ainda não chegou! Eu quero agora! Agora é mesmo! Ai, meu refrigerador portátil que dispensa eletricidade. Puxa, como será que ele resfria as coisas? É só uma pedra de gelo gigante. Ah! 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 O que é isso? Instruções para a maravilhosa coleira antipulgas de diamantes Põe a coleira numa pulga? Uma coleira antipulga pra colocar nas pulgas? Mas isso é roubo! Ei, vocês estão zangados porque pediram as coisas erradas Vou usar a minha magnífica máquina mozarela pra preparar a pizza dos meus sonhos Aperte o botão vermelho, siga as instruções e em meia hora estará se deliciando com uma pizza do jeito que você gosta Aqui está Ligue para a pizzaria do Vito, 5557392 e eles farão uma entrega Com licença, eu preciso registrar uma queixa Eles vão ver com o que eles mexeram Eu assisti ao anúncio deles, eles prometem que se a gente não ficar satisfeito, terão prazer em devolver o dinheiro Dinheiro de volta! Ele quer o dinheiro de volta! Ele acha que vai receber o dinheiro de volta! Pelo menos estão alegres Deve ter alguém por aqui que receba essa porcaria de volta Ei, aquele gato entrou! Ele quer ser reembolsado! Ninguém jamais conseguiu isso por aqui! Não perca tempo! Peça logo este espetacular alisador de queijo pronto para a internet! Já saímos do ar? Ótimo Vendemos mais alguns milhões dessas porcarias, chefe Bom trabalho, Hall O que está havendo aqui? O gato entrou no estúdio! Ele quer ser reembolsado por alguma coisa Reembolsado? Lá está ele! É só pra isso que essa coisa serve O momento de expedição, vamos ver o que tem por aqui Eu tenho que achar a pessoa encarregada por este canal de TV Talvez ele possa... Ah, não! Plástico bolha! É impossível ver plástico bolha! E não fazer isto Acho que ele entrou no departamento de expedição Então, qual é a próxima porcaria supervalorizada que eu vou vender? Isso aqui! Dei o nome de fabuloso aparelho de áudio Ele grava e reproduz qualquer fala ou música Você vai dizer que é um aparelho digital computadorizado da mais alta tecnologia É um velho gravador Peguei um monte deles no ferro velho Eles vão tocar e gravar, mas não por muito tempo Mas é basicamente mais uma porcaria Tudo o que vendemos neste canal é uma porcaria Os idiotas que nos assistem nunca entendem isso Ei, lá está o gato que estão procurando Está aqui! Acho que eu despistei Acho que eles me acharam Peguei! Vamos levá-lo ao teu chefe Você não pode viver sem este fabuloso aparelho de áudio Pode, eu aprendi uma lição Eu nunca mais vou comprar nada no canal O Compra Tudo Eles vendem mercadoria de baixa qualidade E ainda mentem descaradamente Nossa, esse aparelho de áudio que eles estão vendendo é o máximo Pegamos o gato, chefe O que vamos fazer com ele? Ponham ele para fora e não devolvam o dinheiro dele Eu nunca devolvo o dinheiro de ninguém Sabem por quê? Porque as pessoas são burras E elas jamais percebem que as coisas que eu vendo são lixo Este fabuloso aparelho de áudio toca as mais belas músicas Ouçam Mas é basicamente mais uma porcaria Tudo o que vendemos neste canal é uma porcaria Os idiotas que nos assistem nunca entendem isso Acho que agora eles vão entender Eu vou devolver o seu dinheiro, o seu gato Mas dê-o fora daqui Tá bom Eu vou, mas antes eu quero uma coisa Então a polícia disse que eles receberam tantas reclamações sobre o canal O Compra Tudo Que resolveram investigar O dono vai ter que devolver o dinheiro das pessoas ou vai pra cadeia Não foi nada A única coisa é que, bom, eu meio que gostava de assistir a esse canal Agora que está fora do ar, eu não sei como eu vou me divertir Só saí quando eles me deram o suprimento de três anos de plástico bolha Que legal Isso é muito melhor do que assistir ao canal Compra Tudo E mais barato Onde, você já fez dois? Ah E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri